Nada melhor que uma história de terror para fazer o meu sangue congelar e meu coração bater mais forte. Hoje a gente vai falar de um filme chamado Mary Shelley, que é um filme de 2017, que está na Netflix e conta a história da autora do Frankenstein. Um livro clássico que eu vou ser sincera que não cheguei a ler. Eu comecei a lê-lo, mas não cheguei a ler. O filme é bem interessante. Ele conta a história dessa autora que a gente tem uma lenda, a lenda de Frankenstein, por assim dizer, que essa história foi escrita numa noite em que o Lord Byron e os amigos e a Mary Shelley estavam entediados com chuva torrencial muitos dias e não tinham o que fazer e decidiram cada um fazer um conto e o melhor conto ganhavam não sei o quê. Isso o filme mostra e ele mostra de uma outra forma essa lenda, mas é uma história muito interessante. Mary Shelley é interpretada por Ellen Fanny, a nossa maravilhosa princesa Aurora. Eu não gosto muito de Malévola, mas Ellen Fanny é uma princesa da Disney, então tem que aceitar. No elenco nós temos também várias outras personalidades, como Belpolai, Maze Williams, que fez Game of Thrones e vários outros nomes importantes. A direção é de Raifa Almanzur. Ela é uma mulher, ela fez alguns outros filmes, ela tem um total no IMDB de 14 direções. Nenhuma delas é a conhecida a mim, só a Mary Shelley, que eu assisti. E eu realmente gostei muito do trabalho dela em Mary Shelley, que é o que nós iremos comentar. Mary Shelley, fazendo uma sinopse um pouquinho melhor, conta a história de Mary, que é a filha, a primeira filha de um livreiro, um cara que vende livros, e a mãe dela faleceu quando ela era um bebê, pequena, e ele casou novamente e teve outros dois filhos. E a gente tem essa história dessa menina, muito jovem, uns 15, 16 anos, que não se dá bem como mulher em sociedade, vamos dizer assim, mulher em sociedade em 1800 e pouco, que você tem que saber passar, cozinhar, ser uma boa esposa, sabe? Ela quer ser mais do que isso. E o pai dela acaba mandando ela para conhecer uns amigos, outro pessoal, ter umas outras visões de vida, e ela acaba conhecendo Percy Shelley, que quando ela acaba retornando para a casa dos pais, Percy retorna, não exatamente com ela, mas retorna, eles ficam tendo um relacionamento mais ou menos, e um namoro, né? Um namoro que poderia ser considerado naquela época. E a gente tem esse início de relacionamento dos dois, que ela o ama, mas ela acaba descobrindo que ele tem uma esposa e filhos e tudo mais. E ela aceita, mesmo assim, ser segunda esposa, né? Não é só ser amante, ser a segunda esposa de Percy Shelley. E mais para frente, eles acabam casando, tendo muitos filhos, muitos não, né? Porque só uns chegou a sobreviver, a chegar à idade adulta, enquanto os outros acabaram falecendo em idades pequenas. E a gente tem essa história aqui, a gente tem a Mary, que ela é filha de univreiro, então ela não é exatamente pobre, ela é uma pessoa bem nascida, né? Tipo, ela não é rica, ela é uma pessoa que tem conhecimento, leitura, bravura, ela sabe o que quer, ela não aceita qualquer coisa, e aí ela aceita, com seus 16 anos, namorar, casar, viver com um cara que é bígamo, né? Que é poliamorista, no caso. O que é muito interessante, dentro da história, esse tipo de questionamento. E aí eles passam por N situações que irão dar inspiração, dar motivo, dar força para escrever Frank Stein. Esse filme é muito interessante, ele tem uma discussão feminista muito importante, muito importante mesmo, porque Percy, em nenhum momento, ele vira para a esposa, né? Para a Mary, e fala eu namoro mais de uma pessoa, sabe? Eu sou poliamorista, né? Ele não diz isso a ela. Ela acaba descobrindo e aceitando coisas ao decorrer da vida, né? Tanto que ele dá muito a entender que ele tem um caso com a irmã dela, que é a Claire. Clare, Claremont, que por sinal acaba tendo um filho do Lord Byron, que também aparece, ele é muito interessante, é um personagem muito peculiar, eu gostei muito do Lord Byron, muito mesmo. E gostei muito dessa construção narrativa que nós temos em relação ao Percy, a Mary e aos acontecimentos da vida dela. E como ela chega a Frank Stein, né? Chega ao livro Frank Stein. O livro Frank Stein, ele não é um livro, como eu falei, eu não cheguei a ler, né? Pela história, né? Pelo filme. Ele não é um livro para ser um livro de terror somente, né? Ele é um livro para ser um livro, algo que você tira do coração. Para você ter todas as perdas e sentimentos e negações e tudo que Mary Shelley passou na sua vida até aquele momento, que acho que há 18, 19 anos, né? São poucos anos, dos 16 até os 18 que ela publica o livro. Ela passou por muita coisa, sabe? Ela passou pela miséria da pobreza, passou pela perda de um filho, passou por não reconhecer o homem da qual ela escolheu viver. Ela, sabe, passou por muitas situações das quais não é agradável e ela se questiona e ela consegue impor isso dentro do Frank Stein e fazer uma obra literária fenomenal até hoje. uma obra, é algo que a gente conhece, é um personagem das histórias da literatura de terror que é conhecido até hoje e é usado até hoje e ele é muito interessante. O que também é muito interessante é o fato dela não ter publicado o livro com o nome dela na primeira vez porque ela é uma mulher e é uma coisa que ela questiona muito do tipo eu sou uma mulher que eu posso casar, ter filhos, cuidar da casa, mas eu não posso publicar um livro, sabe? Tipo, eu sou menos só porque eu sou mulher? O que eu tenho para dizer é menos só porque eu sou mulher. Esse é um questionamento muito interessante que o filme nos traz. É um filme bem legal, é um filme que está na Netflix, é um filme que vale a pena assistir, é um filme de 2017 e é um filme feminista que eu recomendo. Tá bom? E é isso, se quiserem mais filmes com diretoras mulheres, tem um card aqui do lado. Tchau, tchau.